E aí YouTube, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é a Bettina. Eu tenho um patrimônio avaliado em 1 milhão e 42 mil reais e eu tenho apenas 22 anos. Brincadeira galera, e aí galera do canal Música e Acessibilidade. Tudo beleza? Tudo de boa? Bom, hoje eu venho aqui pra passar uma dica simples, beleza? A beleza do áudio pro Reaper, eu tô com um, um, todos os integrantes do grupo, eu vou diminuir aqui. 60, velocidade, variante, voz, reverse, volume 90, volume 80, volume 80, mais, contact, ape, correto, repressão, 11, velocidade, variante, red, velocidade, 30. Eu tô em 30 né, que dá bom. A leve, velocidade, velocidade, vai diminuir a velocidade. Não sei o que, meu. Eu não tenho muita paciência não, porque eu vou falar pra diminuir a velocidade. Mas eu não consigo usar o NVDA muito lento Então vocês vão me desculpar aí Mas vai ser difícil diminuir a velocidade Mas vamos pro Reaper aqui Vocês não vão ouvir o áudio do Reaper em si Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui Tem um som aqui E não é isso que eu quero mostrar Então eu vou fechar Aqui eu quero falar das configurações da placa de áudio Você vai em device Tem a listinha Device E nós temos o sistema diálogo Temos aqui WDM Streaming ItSond WaveOt E ASIO DirectSond quer dizer WaveOt E ASIO Certo? O Drive ASIO Ele serve pra gente rodar o Reaper com a nossa placa USB de áudio Que é a minha peça aqui Doa Capture Também tem a opção de usar o Zoom como placa de áudio Mas eu não vou E o Drive ASIO Além dele disponibilizar pra que a gente possa Utilizar a placa de áudio USB Pra trabalhar no Reaper Ele tira a latência Então pra quê? Por que Drive ASIO? O ASIO serve pra tirar a latência Quem não tem placa de áudio E usa a própria placa do computador Usa um Drive ASIO chamado ASIO for All Ele é um Drive ASIO Pra usar na placa física Na placa interna do computador Certo? Agora eu vou falar aqui WaveOt Aqui eu já tenho opção Só que eu tenho delay Tenho vários devices aqui Quer ver? Mapeador de som Microfone Sound recording Incocaptures E aqui eu também tenho a opção De escolher qual microfone Qual o alto-falante? Perdão Não é interessante isso Então No Auto System Sempre se você tiver uma placa USB Você vai deixar em áudio Em ASIO Se não você vai deixar em WaveOt Eu vou deixar em ASIO Certo? Porque se eu colocar em WaveOt Vocês vão conseguir ouvir O meu livro Eu vou escolher aqui Vou escolher aqui Vou abrir o projeto aqui Vou abrir o projeto Aí vocês conseguem ouvir aqui No meu Ele está tocando aí Certo? E vocês conseguem ouvir Porém Eu não coloquei para reproduzir Talvez vocês não vão conseguir Espera aí Vou mexer aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vejo um recordinho Aqui ó Aqui ó Aqui ó H6 Agora vocês vão ouvir aí o meu áudio Então Quando eu coloco Ali a opção Em WaveOt Eu dou essa probabilidade De você escutar O que eu estou tocando No Hiper Quer ver ó Se eu ativo o metrônomo Ó Você ouve o metrônomo Você ouve tudo Então Você consegue ouvir aqui O meu áudio Né O meu som Deixa eu só tirar um pouco O máximo que está meio alto Você vai conseguir ouvir tudo aí no vídeo Então vai sair no vídeo Agora quando Quando eu Quando eu Vou lá nas configurações As preferências Coloco para Coloco para Audio System Automaticamente O que voga O que vai funcionar É a minha placa de som Que vocês não usam O metrônomo O metrônomo está saindo Lá no monitor de referência Porque em ASIO Está a minha placa de som Eu só uso O WaveOt Para poder gravar Tutorial Quando eu quero mostrar Uma mixagem Quando eu quero mostrar Um áudio Então é assim que configura É assim que você coloca A placa de áudio Não adianta nada Estar instalado No seu sistema O drive Mas não está configurado Como padrão Ali no Hiper Beleza? Desde já Se inscreve no canal Porque eu não sou a Betina Eu não tenho Um milhão e quarenta e dois mil Reais Mas eu gostaria De ter pelo menos Um milhão e quarenta e dois mil Inscritos aqui no YouTube E eu conto com você Para isso Grande abraço E aí